O ex-presidente americano Donald Trump qualificou nesta terça-feira de vergonha a sentença de um tribunal de Nova York que o declarou responsável de abuso sexual. Não tenho absolutamente nenhuma ideia de quem é esta mulher, escreveu o magnata em sua rede social, Truth Social. O júri de um tribunal federal decidiu que Trump foi responsável de abuso sexual e difamação, mas não de estupro, contra a ex-jornalista E. Jean Carroll. O republicano terá que ressarcir a mulher com uma indenização de 5 milhões de dólares. Esse valor equivale a 25 milhões de reais. Os nove jurados, seis homens e três mulheres, consideraram por unanimidade que o ex-presidente foi responsável por abuso sexual e difamação contra a ex-colonista da revista Elle. Carroll processou Trump por estupro e difamação no ano passado, depois que ele classificou de completa farsa, falsidade e mentira a revelação em um livro publicado por ela em 2019 de que o ex-presidente a teria estuprado no provador de uma loja de departamento em Nova York em 1996.